Estamos de volta, são 11 horas e 21 minutos e vamos falar de geração de emprego e renda e da problemática toda que agora a gente se vê com relação a nossa Zona Franca de Manaus. O polo industrial de Manaus tem gerado incertezas, tanto para o trabalhador quanto para os investidores. E o cenário é resultado de uma medida do governo federal que retirou, retira a competitividade da Zona Franca, foi revertida no Senado Federal, mas ainda está em discussão na Câmara e é o que a gente vê agora. Maica trabalha no Distrito Industrial de Manaus há dois anos e diz ter medo de ficar desempregada a qualquer momento. Todos os anos a gente sempre tem uma crise, ou ela vem forte ou ela vem fraca. Inclusive no ano de 2015 nós tivemos uma crise que eu fui contratada pelo RH e logo saí por causa da redução de quadro. A estabilidade obrigou a industriária a procurar outra fonte de renda. Ela vende doces, maquiagens e até sapatos por encomenda. Desde lá eu venho tendo uma outra renda, que é a minha, eu posso dizer, um trabalho fora do meu, de lado polo industrial. É, o desemprego ainda tem sido uma realidade. No mês passado, uma empresa alemã de eletroeletrônicos fechou as portas e demitiu mais de 200 funcionários. Um dos motivos foi a perda de incentivos fiscais. Além disso, a greve dos caminhoneiros em maio atrapalhou o ritmo de produção e vendas das indústrias no primeiro semestre. Começamos a recuperar. Isso a produção, os estoques eram grandes, daí as diferenças que você vê na parte de faturamento aumentou. A produção ainda não aumentou a ponto de você absorver novos empregos, mas entretanto as empresas deixaram de dispensar e também fizeram com que, entre as admissões e demissões, as admissões sempre ficassem positivas. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, se a insegurança jurídica permanecer no polo industrial, o impacto vai ser negativo no número de demissões. Isso porque a Zona Franca de Manaus ainda tenta se recuperar do período de recessão econômica e agora luta para manter o direito constitucional dos incentivos fiscais. A alteração do modelo foi uma determinação do governo federal que reduziu de 20% para 4% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. A medida provisória é para compensar a dívida contraída pela União com o subsídio ofertado para a queda nos preços do óleo diesel. A bancada amazonense anulou o decreto, que agora segue para a votação na Câmara dos Deputados. Então qualquer coisa que você mexa na cadeia, no portfólio dos nossos incentivos fiscais, isso traz prejuízo, preocupação para as empresas aqui e principalmente a insegurança jurídica que isto causa para nós. 11 horas e 24 minutos, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o senador Omar Aziz, que vai conversar conosco um pouco sobre essa preocupação que agora atinge a todos, não só quem trabalha, quem é trabalhador lá da Zona Franca, mas nós cidadãos que temos a Zona Franca como modelo fiscal de preservação do nosso meio ambiente. Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes e telespectadores da TV em Tempo. Você vê que a reportagem traz uma apreensão de quem trabalha e de quem investe. E é natural essa apreensão, porque se nós temos um modelo e esse modelo, num dos segmentos ele é atacado, se cria um sobressalto em relação aos outros segmentos que aqui estão instalados. E também causa uma insegurança jurídica para aquelas pessoas que querem fazer novos investimentos no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Por isso que quando a gente aprovou esse decreto legislativo que mantinha aquela alíquota de 20% do IPI em relação aos concentrados, foi para que a gente mostrasse aos investidores que a nossa preocupação não é somente com o segmento concentrado, mas também com o modelo todo que está instalado e tem dado resultados positivos na manutenção da floresta em pé. Mas o presidente Temer não levou muito isso em consideração. Ele de uma forma assodada, de uma forma, diria, irresponsável em relação à Zona Franca de Manaus, até porque isso é uma guerra que a gente está travando há muitos anos. E vem de vários governos, vem da época do Fernando Henrique Cardoso, passou pelo Lula, passou pela Dilma. Infelizmente, nesse momento, ele tomou essa decisão, que é o maior golpe que a Zona Franca já recebeu. Nenhum outro presidente tinha dado um golpe tão fatal contra o modelo econômico da Zona Franca de Manaus como foi dado por esse decreto. A gente via muito essa briga, essa ânsia de toda a nossa bancada, tanto no Senado quanto na Câmara, para poder manter o modelo, para prorrogar, toda aquela briga. Mas realmente, como o senhor está falando, durante essas prorrogações, a vigência dessas prorrogações, nós nunca tínhamos sido atacados desse jeito. Diminuir desconto de imposto, causando toda essa insegurança que hoje nós estamos vivendo. E é uma realidade, não é, senador? Sim, veja bem, a gente não pode discutir se o empresário está tendo lucro ou não, multinacional. Até porque todos os investidores que estão na Zona Franca de Manaus, os grandes investidores, são multinacionais. E aqui, por exemplo, você tem âncoras importantes que dão como reflexo internacionalmente. Veja bem, você mexer com uma Coca-Cola, você está mexendo com uma empresa multinacional conhecida no mundo todo. E aí um cara que quer investir aqui, você é, como é que eu vou investir em Manaus se eles estão tirando a Coca-Cola de lá? É uma referência. Então, veja bem, aí você sabe muito bem que a propaganda é feita internacionalmente pelas empresas que estão instaladas no... É o boca a boca. É o boca a boca. A famosa propaganda boca a boca. Hoje você entra na internet e vê quais são as grandes empresas mundiais que estão na Zona Franca de Manaus. Aí você vai ter como grande puxador dessa credibilidade uma empresa como a Coca-Cola. E se o governo vem e toma essa decisão, isso cria uma expectativa negativa perante novos investidores que querem vir para a cidade de Manaus. Aí a gente sempre discute aqui por que a política e a economia estão tão interligadas. Eu sempre conversei aqui com todos, aqui no ano passado, quando nós tivemos aquelas situações de impeachment, de cassação de mandatos e tudo, como a política, ela influencia diretamente na economia. Porque a decisão do Senado Federal de ter mantido a alíquota como estava antes da decisão do decreto presidencial do Michel Temer, influencia diretamente no posicionamento desses investidores, de acreditar que a política no Brasil, ela funciona e faz com que a lei tenha o seu vigor e seja forte. Já que a Zona Franca é prevista constitucionalmente. E as pessoas, no momento de oportunismo, eles dão, em cima da alíquota, eles querem atacar o modelo Zona Franca. A grande mídia... Come pela beirada. A grande mídia internacional, nacional, começa a atacar o modelo Zona Franca. Os jornais, televisões, rádios. Mas o Sul e Sudeste, eles têm muito mais incentivos que a Zona Franca de Manaus. O polo de quatro rodas que está instalado na cidade de São Paulo, praticamente, é incentivado. Você tem lá multinacionais, grandes montadoras, sendo incentivadas para estarem em estado de São Paulo. Com isso, gera emprego, gera renda para as pessoas. E aquilo que nós temos aqui é muito pouco em relação ao que o resto do Brasil tem. Mas nós temos uma responsabilidade de manter a floresta em pé. E isso nós temos mantido com muito sacrifício. Uma das suas grandes lutas é conseguir com que o Centro de Biotecnologia realmente comece a valer. O Centro de Biotecnologia, ele é equipado por laboratórios de pesquisa de produtos, de origem vegetal. Ele é equipado com uma série de equipamentos e possibilidades. Ele tem um grande potencial para transformar toda a nossa biodiversidade no modelo econômico igualmente. E o senhor é uma das pessoas que vem lutando muito, um dos políticos nossos, que vem lutando muito para poder conseguir recursos do Centro de Biotecnologia. Como é que ele está hoje? O Centro de Biotecnologia da Amazônia, há 20 anos, ele já existe. Mas ele não tinha uma... Ele não tinha juridicamente CNPJ. Você não podia ir além daquilo. Agora não. Com essa medida que o governo tomou através do Ministério do Comércio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós podemos agora ter uma OSCIP, ou uma organização social cuidando do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Com isso, poderá captar recursos do P&D, poderá captar recursos do governo federal, do governo estadual. Para que a gente invista em pesquisa e inovação. Nós temos uma biodiversidade muito rica, que poderíamos hoje estar gerando emprego no interior da Amazônia, não é só da Amazônia não, é da Amazônia de modo geral, a partir da pesquisa, para que a gente pudesse ter produtos naturais aqui na nossa região. Infelizmente, isso não acontecia, porque nós não tínhamos... Juridicamente, ela não existia o CBA. Agora existe juridicamente. Já foi lançado um edital para saber quem é que vai tomar conta do Centro de Biotecnologia da Amazônia. E eu espero que com isso, a um curto e médio prazo, possamos estar dando frutos positivos na geração de emprego, usando sustentavelmente a Amazônia. E principalmente o Amazonas. Então, o interior é rico. As nossas florestas são ricas em biodiversidade, só que a gente não tem conhecimento. Ou se temos, temos pouco. A partir do momento do funcionamento do CBA, com certeza nós teremos uma economia bem melhor no interior, através desse trabalho, pesquisando. Você pode tirar das florestas sustentavelmente produtos que a gente possa colocar no mercado nacional e internacional. Isso será muito importante para as futuras gerações do estado do Amazonas. E seria uma outra opção para quem mora aqui, para o Amazonas também, né? Ter um centro de biotecnologia eficaz, capaz de fazer realmente as pesquisas, desenvolver a nossa biodiversidade de uma forma lucrativa e sustentável. É importante que se diga isso. O senhor falou sobre os recursos de pesquisa e desenvolvimento. Os recursos de pesquisa e desenvolvimento também foram recuados, também foram, de certa forma, retirados pelo presidente. Não, não foi. Aí não houve um equívoco nessa questão. O P&D continua. Nós temos aí várias empresas que têm obrigação de fazer o investimento de pesquisa e desenvolvimento. não podia ser repassado para o CBA, porque ele não era juridicamente... Não tinha pessoa jurídica, né? Não tinha pessoa jurídica. Agora, será possível ser feito isso. Senador, infelizmente, é impossível vir alguém, a gente receber poder legislativo, é impossível a gente receber aqui um senador da República sem que nós mencionemos a situação caótica em que a nossa segurança está. Uma das coisas que nós trouxemos hoje no nosso programa da comunidade, que, inclusive, a Marquês Pereira está, nesse momento, na Delegacia Geral, apurando isso, e eu vou ler até ele... A gente começa a conversar sobre esse assunto, mas a gente vai mencionar isso, que cerca de 89 pessoas foram presas na operação captura realizada pela Polícia Civil em cumprimento de mandados de prisão que estavam aí em aberto e que não se localizavam essas pessoas. Nós temos acompanhado aí, todos os dias, execuções, mortes por execuções, acompanhamos a nossa CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Olha as imagens que você pode conferir agora, a quantidade de pessoas que foram presas nessa ação da Polícia Civil, né? Você está acompanhando imagens ao vivo, nesse momento. Ou seja, a nossa segurança está numa situação caótica. Nós vemos pessoas sendo presas pela Polícia Civil e depois fugindo da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. E aí, a gente... Eu lhe pergunto, o senhor já foi governador desse Estado, já viu aí toda essa dificuldade, já viveu essa dificuldade toda, é, inclusive, especialista em segurança pública, né? Sabe como funciona tudo isso. Como é que o senhor vê hoje a situação em que o Estado... E eu falo de Estado porque nós trouxemos várias notícias aqui de Borba, inclusive de gente que foi presa, foi queimada no meio da rua. A população está num desgoverno? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu diria que é pior do que isso. Falta autoridade. Falta um programa de segurança pública que trabalhe na prevenção e na repressão. E você não faz isso sozinho. Não é no papel isso, né? Não é você contratando uma empresa especialista, porque cada região, cada Estado, cada país é uma situação. A nossa situação de ter um Estado com um milhão e meio de quilômetros quadrados, em que o transporte que é maior é feito pelos rios, e os rios são largos, sem fiscalização, com as fronteiras abertas à entrada do narcotráfico. E ir criando uma cidade em que existe um desemprego acima de 15% de pessoas desempregadas, facilita a cooptação dos traficantes a jovens. O jovem quer comprar uma bicicleta, a mãe não tem condições de dar. O jovem quer comprar um celular, a mãe não tem condições de dar. Vem o traficante e faz esse papel. Faz o recrutamento desses jovens. Já aconteceu isso com galeras aqui. E eu, quando fui secretário de segurança, criei o Galera Nota 10, e nós conseguimos acabar com todas as galeras da cidade de Manaus. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, hoje, infelizmente, por falta de dar condições, valorização do policial, o tráfico está cooptando nossos jovens. E o senhor fala de tráfico de entorpecentes? Eu vou pedir agora para Marquilze Pereira entrar ao vivo da Delegacia Geral, porque grande parte dessas prisões que foram executadas hoje, que foram realizadas hoje, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Marquilze Pereira, é isso que acontece realmente? Oi, Marquilze. Pois é, Márcia, como você vê aí nas imagens, o pátio da Delegacia Geral está lotado. Ao todo, são 996 presos. Na verdade, 91, porque 5 são menores, que foram apreendidos. Uma fatia desses presos aí está ligada ao tráfico de drogas na capital. Tem acusados de tentativa de homicídio, acusados de homicídio, roubo, envolvimento com o tráfico. O pessoal da Delegacia está, nesse momento, retirando os presos. Houve uma coletiva de imprensa, agora há pouco, e o delegado da região metropolitana, que coordena o trabalho, Geraldo Eloy, ficou para conversar com a gente. Obrigada pela gentileza. Esse é mais ou menos um mutirão, né? A demanda de mandados é muito grande que a Delegacia recebe? Com certeza. A Polícia Civil tem realizado várias operações com esse objetivo. Ao longo do ano, nós já realizamos algumas, bastante exitosa, com um número de presos significativo. Essa não foi diferente, no entanto, nós demos uma ênfase também ao cumprimento de prisões por mandados civis. Aqueles casos de inadimplência com relação ao pagamento de pensão alimentícias. Nós tivemos aí um número expressivo de pessoas presas em consequência da inadimplência. e também, como é de praxe, cumprimos mandados criminais. Tivemos 25 mandados criminais cumpridos por vários crimes. Pessoas que estavam com a sua prisão decretada pela justiça e estavam nas ruas, na iminência de cometer outros delitos. Então, homicídios, trafo de droga, roubo, furto, estupro, etc. Obrigada pelas suas informações. Márcia, é como enxugar gelo, viu? Porque hoje eles apresentam tudo isso, todos os mandados cumpridos e amanhã tem mais. Haja trabalho para a polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira. A gente está acompanhando aí um cumprimento de cerca de 90 mandados de prisão. Uma grande maioria prisão civil em decorrência da pensão alimentícia. Mas a gente vê muita prisão de pessoas envolvidas no tráfico de drogas. O senhor estava falando sobre isso, falando inclusive sobre esse cuidado que nós precisamos ter com os nossos rios, esse tráfico internacional de entorpecentes. Como é que o senhor vê essa problemática que está se tornando o tráfico de drogas e a gente vê todos os dias essa briga de facções criminosas? Veja bem, eu acho que você tem que trabalhar muito na prevenção. Isso já é repressão. Isso não surgiu do nada. São coisas que nós temos que trabalhar. Nem uma mãe, nem o pai quer ver seu filho envolvido com o tráfico de drogas. O Estado recruta esse jovem para dentro de uma escola, para dentro do trabalho social ou nós vamos perder essa guerra. Nós vamos perder. E perder os jovens para essa guerra. Nós vamos perder os jovens. isso que é o grande problema nosso. É o recrutamento que está sendo feito porque são pequenos traficantes. O ataque maior não é feito. Não é feita a repressão na entrada da droga no Estado. Ninguém produz droga em Manaus. A droga não é produzida. Ela entra aqui. E isso tem desdobramentos em assaltos a ônibus. Esse caso que aconteceu ontem, por exemplo, olha, você vê em guerra mundial a Cruz Vermelha ser respeitada numa guerra. Você não ataca um caminhão que tem o cílio da Cruz Vermelha. Eu achei estranho que traficantes não permitem que pessoas que vão levar a saúde, vão levar a prevenção para que crianças não morram, serem atacadas por traficantes. Quer dizer, isso é a falta de autoridade. E não é uma questão... É falta de determinar quem é que manda, né? Veja bem, eu conheço bem a polícia, eu conheço bem os policiais. Os policiais são determinados, são heróis. São seres humanos que fazem o trabalho muito efetivo, mas eles precisam de comando. A partir do momento que se perde o respeito pela polícia, nós vamos ter dificuldade. Eu acredito muito porque eu trabalhei, comandei essa polícia. Sei que tem muitos homens e mulheres determinadas a fazer o seu serviço, mas é impossível sem condições de fazer isso. Você tem que valorizar, você tem que treinar, você tem que reciclar. Dar instrumento, dar material, dar carbono. Hoje você tem condições suficientes para poder fazer isso, mas é preocupante. Se não houver uma ação imediata, o Estado não intervir e não ter autoridade para poder atuar, nós vamos ter dificuldades e essas dificuldades não serão daqui a três anos, não, serão imediatas. Isso nos preocupa bastante. Nós temos 7 mil policiais militares hoje, se não me engano, a produção pode me atorizar esse número, mas tem a impressão que é esse o número. 7 mil para atender todo o Estado do Amazonas. A previsão legal eram 15 mil policiais e nós temos viaturas pegando fogo. Em menos de um mês, duas viaturas pegaram fogo sozinhas. Uma foi no Tancredo Neves, se não me engano, e outra foi em frente ao IEA, ao Instituto de Educação do Amazonas. Como é que trabalha? Como é que o policial sai de casa para trabalhar sabendo que vai dar de cara com o traficante quem tem o armamento melhor do que o dele na cintura e que ainda tem que apagar o fogo da viatura porque está pegando fogo? Imagina isso, senador. É, é o que eu digo sempre, né? A culpa não é do policial se uma viatura pega fogo, né? Eu, quando implantei o Ronda no bairro, eu coloquei uma viatura e duas modas a cada 3 km². As pessoas que estão me vendo agora nesse momento se lembram que eles tinham o telefone da viatura. dizer para você que nós não houve um avanço houve um avanço hoje o Ronda no bairro só não basta nós temos que ir além do Ronda no bairro Ronda no bairro foi importante quando eu implantei ele funcionou hoje não funcionaria mais eu se tiver a oportunidade ainda nós teremos um programa muito mais avançado para essa área e não é preciso trazer nenhum mágico de fora desse país para que nos ensine a fazer segurança aqui com os policiais civis e militares é possível você fazer um grande pacto para que a gente possa diminuir olha, nos últimos 6 meses o número de homicídios na cidade de Manaus e no estado do Amazonas é assustador 450 nós crescemos cresceu muito o número de homicídios muito isso nos preocupa muito porque a segurança ela é um problema diário de todas as famílias seja pobre seja rico tem medo e tem pavor passa a madrugada toda esperando seus filhos voltarem não sabe se vai voltar vivo ou morto e essa essa intranquilidade faz com que cria as pessoas que estão envolvidas no tráfico nas gangues criam em cima da população um medo terrível e aí vem o que eu digo para você a falta de autoridade mas é possível se mudar e mudar para melhor tenho certeza que a gente possa fazer um trabalho em que a gente possa beneficiar as pessoas não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir fazer isso a gente sempre conversa aqui a gente sempre discute isso as pessoas são muito cruéis quando falam das crianças envolvidas no tráfico de drogas a gente já trouxe inclusive menino de 12 anos menino de 12 anos com trouxinha de tráfico de entorpecentes e a polícia militar pegando o corria atrás do menino com a bota toda suja de barro para poder pegar esses meninos de 12 anos então é muito importante que se tenha realmente um trabalho preventivo não dá só para mandar matar não dá só para bater na rua ali ou a pessoa e matar de tanta porrada como tem acontecido isso é perca de autoridade mesmo porque a população também não pode fazer isso 11 horas e 45 minutos a gente também tem trazido senador durante toda essa semana e nas semanas anteriores uma problemática enorme com relação à saúde ontem nós conversamos com uma telespectadora que ligou para a gente que estava no hospital da zona norte da cidade horas esperando o atendimento horas esperando socorro e não conseguiu e nós tivemos várias manifestações também de pessoas que estão com dinheiro atrasado técnicos de enfermagem enfermeiros médicos inclusive com os vencimentos atrasados então como a segurança a saúde também está entrando em colapso ou já entrou como é que o senhor vê isso? veja bem eu recebo muitas reclamações principalmente em relação à resolutividade dentro da saúde que é um problema sério então você não tem um número de leite suficiente e tem uma fila muito grande para fazer cirurgias e como você não tem leite para manter essas pessoas pós-operatório dentro não é feita a cirurgia além disso que você está colocando dívidas com fornecedores dívidas com cooperativas dívidas com pessoas que não e isso desestimula as pessoas a trabalhar ou muitas vezes não vão nem trabalhar e quem sofre com isso é o cidadão cidadão mais humilde que não tem condições de pagar um médico particular uma clínica particular e depende do atendimento feito pelo estado a urgência e emergência muitas vezes ela estabiliza um paciente mas depois você tem que ir para o especialista porque quando você quebra uma perna vai para o 28 de agosto lá você é estabilizado se você tiver que fazer uma cirurgia que aí é que é a resolutividade do sistema você é encaminhado para o Adriano Jorge chega lá no Adriano Jorge tem uma fila enorme de pessoas você não é feito em tempo hábil e depois você vai ficar deficiente o tempo da vida toda então essas questões tem que ser resolvidas mas não tem que ser resolvidas com propaganda em televisão tem que ser resolvidas trabalhando fazendo chegar essa atividade fim no cidadão que mais precisa eu digo isso porque eu sei e ouço as pessoas falarem conversarem comigo reclamando muito disso então é uma preocupação que tem na atividade fim do estado na segurança na saúde na educação nos programas sociais é um conjunto de ações que tem que ser modernizadas tem que ser inovadas para que a gente possa servir melhor o cidadão quando o senhor fala em educação a gente sempre vê aquela aquele trabalho preventivo do estado aquele trabalho social quando a gente fala de secretaria de educação a gente sempre conversa o professor na sala de aula o professor sabendo onde o aluno mora o professor com aquele contato com a família aquela obrigação de saber se a mãe está trabalhando se o pai está trabalhando isso tudo está arrodeando a segurança olha quando eu fui governador por exemplo eu tive a felicidade de fazer o plano de casos e carreiras dos professores construí muitas escolas de integral recuperei várias escolas tanto na capital como no interior eu entreguei para cada professor um notebook tanto do estado como do município e quando eu fiz o plano eu estabeleci a data base que era pago religiosamente no dia 1º de maio era feito a recuperação eu não tive um dia de greve de nenhum setor quando eu fui governador até porque todos os segmentos saúde educação segurança segurança pública eu dei um reajuste de 48% eu fiz concurso e coloquei mais de 4 mil novos policiais na educação os professores eram valorizados eram respeitados tinha sua data base houve promoção vertical horizontal diagonal porque o que o professor quer ele não quer somente um abono ele precisa ter uma segurança na aposentadoria dele e essa segurança só é feita se houver a data base sendo cumprida porque no dia que chegar a aposentadoria dele aquilo que está no contra-cheque ele vai levar para casa tem que integrar o salário tem que integrar o salário porque fazer abono aparentemente os professores acham que ganharam alguma coisa mas lá na frente eles estarão perdendo que é no momento que mais precisa que é o momento que ele vai mais precisa lá na frente ele vai ver que ele perdeu porque o abono tudo bem você dá um abono para o professor é um dinheiro bom que entra mas futuramente ele não vai ter direito quando ele se aposentar em qualquer setor quando você vai trabalhar com funcionário público e o estado do Amazonas tem mais de 100 mil funcionários só no estado eu tive a felicidade de fazer isso para todas as categorias então eu me orgulho muito de ter feito isso por exemplo na educação na UEA eu estabeleci a eleição direta para reitor democratizei a UEA que os alunos servidores e professores da UEA pudessem escolher seu reitor isso acontece hoje graças a minha forma democrática de trabalhar mas a visão de inovação da gestão hoje da modernização das mudanças que são necessárias a ser feitas não dá mais para o cara ser dono na verdade você não pode querer que o secretário tenha autonomia para fazer e desfazer a sociedade tem que estar presente fiscalizando ela que sabe a dor onde o calo aperta não é o secretário num gabinete com ar condicionado e isso são formas novas de se governar modelos novos que tem que ser implantados chegar mais perto da população até porque hoje através de um aplicativo no celular você tem condições de governar esse estado de qualquer lugar correto? então a sociedade ela tem que participar e participar ativamente das decisões onde vai ser aplicado os recursos o que está sendo comprado se é necessário ou não então isso são formas modernas inovadoras de mudança de comportamento de gestão e eu espero ter a oportunidade um dia ainda de poder implantar isso novamente no governo do Amazonas senador Omar Aziz são 11 horas e 52 minutos eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui hoje conosco eu que agradeço Márcio eu agradeço a você a todos os as pessoas que trabalham aqui no jornalismo parabéns pelo programa o programa tem uma audiência muito grande pessoas realmente se apegam às vezes ao programa para levar a sua reivindicação a voz às vezes não chega ao governante mas através de um programa como esse alerta as autoridades isso é importante obrigado a você e a casa por me receber dessa forma a gente sempre diz que às vezes as pessoas falam conosco nas redes sociais pelo telefone Márcia faz aí alguma coisa eu não faço não tem como nós não fazemos a gente intermedia é para reclamar e para esquentar a orelha do poder público a gente está aqui para fazer isso nós somos como o ministério público nós somos fiscalizadores a gente fiscaliza junto a gente reclama junto a gente sofre junto se indigna junto e a gente orienta é isso que a gente que a gente está e a gente não pode deixar as coisas acontecendo como estão eu sou uma pessoa que eu tenho medo de andar à noite a gente não pode deixar as coisas continuarem desse jeito a gente tem que andar na rua e ver realmente que a segurança está ali que os policiais estão bem humorados estão trabalhando bem porque tem material a viatura não vai pegar fogo do nada no meio da rua então é isso que a gente precisa realmente ter essa segurança 11 horas e 53 minutos segurança, saúde, educação tudo isso que a gente precisa 11 horas e 53 minutos muito obrigada senador Omar Aziz por ter vindo hoje aqui você que está aí do outro lado a gente vai para um rápido intervalo e volta já já não se esqueça que ainda tem segredo do COF tem ingresso de cinema tem um monte de coisa hoje no programa ainda vai ligando para participar que daqui a pouco a gente volta para passar a caliente para toda a minha gente nos favorecer e aí